Senhorinha Moça de fazenda antiga Prenda minha Gosta de passear De chapéu sombrinha Como quem Saiu de uma modinha Sinhazinha No balanço da cadeira De balinha Gosta de trançar Seu retróis de linha Como quem Parece que adivinha Será que Ela quer casar Será que Eu vou casar com ela Será que vai ser Numa capela De casa De andorinha Princesinha Moça dos contos De amor Da carochinha Gosta de brincar De fada madrinha Como quem Quer ser Minha rainhinha Sinha mocinha Com seu brinco E seu colar De água marinha Gosta de me olhar Da casa vizinha Como quem Como quem Me quer na camaria Amor Será que Eu vou subir o altar Será que Irei nos braços dela Será que Vai ser Essa donzela Amor É desse Tronador Aprenda-me 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 Obrigado.